O presidente conheceu a Seleção Nacional de Futebol e desejou boa sorte aos tubarões azuis que vão participar nos jogos da Cplp em São Tomé e Príncipe. Ao mesmo tempo, adiantou que devem ser ambiciosos e é uma oportunidade de conviverem com jovens de outros países de língua oficial portuguesa. Mas o que eu lhes disse e que lhe disse o dirigente, o Bala, é que vão, sobretudo, disputar, desfrutar o momento, conviver, representar bem o país e não ter, digamos, qualquer tipo de pressão forte de que tem que ir a ganhar. Devemos procurar fazer sempre o melhor possível. Enquanto a representar o país, há mais razões para isso. De acordo com a equipa técnica, depois de Cabo Verde ter recebido os jogos da Cplp em 2016, será um desafio ainda maior representá-lo em outro país. Já não sei qual é o adversário que não vai dar, mas não tem sempre foco de problema. Quer dizer, a nível da Cplp sempre tem um descontrole a nível de idade, que é normal. É sempre mais uma questão. Em África, às vezes nem controlo, é que é 100%. Agora, foco é habitual. É posto a seriamente ir a trabalho tático, técnico, capacidades físicas, para que a telhado siga lá para responder o expectativo de equipa técnica. Realizando que o estágio de preparação começou desde o dia 6 de julho e vai até o dia 16. E a equipa viaja no dia seguinte para Santo Meio Príncipe, o país anfitrião de 11º Jogos Desportivos da Cplp. As autoridades de Santo Meio Príncipe vão acolher mais de 690 pessoas, entre atletas, juízes, apoio médico e demais delegações do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste.